Oiê! Seja bem-vindo ao canal Jibis Infalíveis. É novo por aqui? Então se inscreva! Temos vídeos novos todos os dias e se gostar do vídeo já deixa seu like e compartilhe com os amigos. Aproveite a historinha! Independência do Brasil, parte 1. Estamos em 1807. Toda a Europa foi ocupada pelos franceses, ou melhor, quase toda. Portugal ainda resiste ao invasor Napoleão, mas não por muito tempo. Majestade, precisamos partir! Napoleão já está a nos invadir! A corte portuguesa precisa fugir antes que os franceses cheguem a Lisboa. Ai, Jesus! Fugir pra onde? O Brasil é bom nesta época do ano! Não, opa! Eu sou o rei e fico aqui até o fim! O Brasil é muito longe? Não! Só 54 dias no mar! Ai, vai ser de amargar! Quer parar? Oito de março de 1808, o príncipe regente Dom João VI chega com parte da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa! E junto com a comitiva real, é claro, estava o príncipe Dom Pedro. Com a permanência de Dom João VI, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido. Viu no jornal? Viu no jornal? Não somos mais colônia! É, somos Reino Unido! 20 de março de 1816, a rainha de Portugal, Dona Maria I, morre e Dom João VI é aclamado rei. Pedro, meu filho, és agora o príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Ah, sei! A coroa portuguesa é a vó, né, pai? Mais ou menos. Bem, prepara-te porque algum dia virás a ser o rei deste país. Coroa portuguesa, regime político monárquico. Uau! Sério? Você é o lei da lua? Da lua não, filho, do Brasil. E tem mais uma coisinha, ó, filho. Um príncipe regente não pode viver só. Concordo! Vou ganhar um cachorro? Que ó qual? Tu vais é casar. 1817, Áustria Venho em nome de sua majestade o rei Dom João VI, pedir-vos a mão da arquiduquesa Maria Leopoldina Carolina Josefa Francisca Fernanda Beatriz Para o príncipe Dom Pedro de Alcântara Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Borbon, herdeiro do trono de Portugal e Brasil. Ufa! Consegui de uma topada só. Ufa! Desculpe, eu não estava prestando atenção. Pode repetir? Claro! Água, por favor! 5 de novembro de 1817, chega ao Brasil a arquiduquesa Leopoldina. Aposto que é uma golducha! Mais modos, Pedrinho! Agora curve-se, aí vem ela! Eu sou Leopoldina, meu príncipe! Hein? Não falei que ela é uma golda? Você também não é um príncipe encantado! Não, sou um príncipe coelhado! Ai! Independência do Brasil, parte 2, 1821 Filho, minha missão aqui no Brasil está cumprida. A corte deve regressar a Lisboa. Quer dizer que eu vou ser o lei da lua? Não, quer dizer que tu vai ser o príncipe regente, se o Brasil se separar de Portugal. Antes que seja pra ti, que me has de respeitar, do que pra algum desses aventureiros. Legal! E você já vai declarar a independência? Ainda não! Deixa o coloa e embola primeiro! Um dos primeiros decretos de Dom Pedro foi acabar com a censura. O que é isto? Acabei com a censura. Todos têm a liberdade de dizer o que pensam. Quer saber o que penso disto aqui? Calma, eu faço outro decleto. Com o fim do monopólio da imprensa régea oficial do império, surgiram outros jornais com ideais bem nacionalistas. Enquanto isso, no cenário político do Brasil, surgia a figura extraordinária do paulista, José Bonifácio. Senhores, precisamos apoiar o príncipe Dom Pedro. Ele deseja a completa autonomia do Brasil. Apoiado, seja lá o que autonomia significa. É o mesmo que independência, o esperto. Em Portugal, a repercussão do movimento libertário não é bem vista. O Brasil pretende colocar-se acima das nossas leis. É, e isso é contra a lei. Tenho uma ideia. Vamos fazer o Brasil voltar ao estado de colônia. Estás louco? Isso vai causar uma guerra. Já sei. Que Pedro volte para completar os estudos. Que ideia besta. Ele quis dizer bestial, majestade. Hehehe. E assim foi feito. Logo, uma carta chegava a Dom Pedro. Que absurdo. É um despalate. O que foi, Pedrinho? Meu pai quer que eu volte para Portugal para completar os estudos. Isso é só um pretexto para submeter o Brasil às vontades de Portugal. Exatamente. Isso é tão claro como dois e dois são cinco. Quatro, meu marido. Talvez devesse letonar aos estudos. Mas o povo brasileiro não deixaria. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebe um abaixo-assinado de 8 mil pessoas do Rio pedindo que ele ficasse no Brasil. Se é assim, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Dom Pedro ficou. Ficou com quem, hein? Com o Brasil, com o Brasil. Era dia 9 de janeiro de 1822. É! Em Portugal, a notícia da desobediência de Dom Pedro não é bem recebida. Raios! É sempre assim. A gente cria, troca as fraldas, dá um país e dali a pouco eles querem a independência. Dom Pedro tratou logo de organizar um ministério, convidando José Bonifácio para Ministro do Reino e Negócios Estrangeiros. Chamei-te porque tens boas ideias. Obrigado, majestade. Vamos começar não aceitando as leis impostas pela coroa portuguesa. Quer ver minha caveira, não é? Em Portugal. O quê? Pedrinho está saindo um belo dum abusado. Isso exige medidas enérgicas. Almirante! Sim, majestade. Quero que vá ao Brasil e dá umas chineladas em Dom Pedro. Majestade, a situação exige medidas mais drásticas. Olha o de rícino. Não, mande uma carta a Dom Pedro ordenando que volte imediatamente. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo quando chegaram ao rio as mensagens do rei de Portugal. Senhores, serei breve. A coisa está feia. Isto aqui é um absurdo. Eles querem nos tirar a liberdade. Mas ainda não somos livres. É mesmo. Já sei. Vamos mandar um e-mail para Dom Pedro avisando da situação. Bonifácio, em 1822 não existia e-mail. Fax, telefone celular. Escreva uma carta. Ah! Ao Correio do Passo, Paulo Bregaro foi dada a tarefa de entregar as notícias sem demora ao príncipe Dom Pedro. E a caminho de Santos, no alto da colina do Ipiranga, finalmente ele o avistou. Um riacho? Precisava ter um riacho aqui. 7 de setembro de 1822. Majestade, tenho cartas da coroa, Dona Leopoldina e José Bonifácio. Traga até mim, rapaz. Eu não. Eu vou me molhar. Dá um jeito. A fisionomia de Dom Pedro ia se alterando enquanto lia as cartas, até transformar-se numa expressão de revolta. Portugal está nos tratando como crianças. Laços, fola, soldados. Nossas relações estão contadas. Brasileiros, a nossa divisa de hoje em diante será... Na verdade, muitos anos depois, o artista Pedro Américo pintaria esta famosa cena do Grito do Ipiranga. Agora vamos voltar à história. Independência ou morte? Morte. Tá, eu fico quieta. Logo, o Grito do Ipiranga ecoa pelo país. Independência ou morte? Sentindo-se inspirado pelo momento, Dom Pedro compôs no Palácio Paulista o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver com a dente a mais gentil. No dia 18 de setembro, são assinados os decretos que estabelecem a bandeira do Brasil independente. Em 12 de outubro, Dom Pedro é aclamado Imperador Constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Depois da aclamação, veio a coroação em 1º de dezembro, realizada com pompa na Capela Imperial. Finalmente, o Brasil era um país livre. Um dia isso vira república. Quieto, Deodoro! E aí, amiguinhos, gostaram do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Um beijo a todos e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho